Quando ouço o eterno enxergar Espanço dentro da minha mente ao despertar Tudo fica complicado e torto Meus temores consomem meu ar Minha ânsia estagna e cansa Vejo o princípio, o meio e o final Das cirandas que minha vida dançou Quando morre o carnaval Minha ânsia estagna e cansa Minha ânsia estagna e cansa Me rejeito e aceito minhas tantas Direções, caminhos juntos No horizonte o sol sentiu me banha Suaves andes viração conduz Sei que a vida nunca é o bastante E que o corpo não é nada além De um ponto morto no horizonte Divagando no frescor do além Somos em busca da vida Vem vida me cerca Se o tempo fecha a ferida Já estou em outra esfera No infinito no espaço No infinito no espaço Nem verdade se revela Sou eterno Vem vida me cerca Nem verdade se revela